Eu vou falar outra coisa hoje, ensinar outra coisa hoje, mas essa madrugada eu tive um sonho e neste sonho eu estava, preste atenção, neste sonho eu estava assim numa beirada de um jardim, o Senhor está movimentando e falando conosco com o jardim e isso vai continuar até quando Ele quiser, tá? E eu estava numa beirada, não é beirada, quando você constrói um negócio de cimento assim, é canteiro, um canteirinho de jardim assim e eu estava plantando sementes nesse canteiro e eu vi aqui no primeiro momento, né? Eu vi aqui no primeiro momento os líderes principais comigo e se estendia, preste atenção, e se estendia depois os líderes principais, os pastores, logo depois os obreiros, grupo de louvor, todos aqui, mas eu só via os homens, eu não via as mulheres. Todos os homens estavam ali, aqui um do lado do outro, eu plantava semente e um do lado do outro, os pastores, o pessoal do louvor, obreiro, todos aqui assim, os homens da igreja, você aí que está me ouvindo, todos um atrás do outro. E eu falava para todos, protejam as sementes, guardem as sementes, curem as sementes, salvem as sementes, isso é um clamor do Espírito, agora é para os machos, começar por mim como sacerdote, e todos os homens, proteja a semente, não deixa a serpente, não deixa a serpente, a serpente, enxertar e tirar, decodificar, não deixa a serpente, transmutar o código genético da semente, não deixa, não deixa aí jovens, os jovens mais jovens, não deixa a serpente enfeitiçar vocês com o brilho do mundo, os casados, não deixam a serpente enfeitiçar vocês com a mentira sobre o casamento, não deixam a serpente enfeitiçar vocês, protejam a semente, por isso que no sonho que eu tive hoje, e eu sei que é o eterno falando comigo, abra uma armadura com todos os homens, se posicione como um exército divino, assim como acontece na terra, todos os homens, um atrás do outro, um do lado do outro, ninguém estava na frente, eu só estava na frente, porque eu estava dizendo, homens protejam as sementes, homens não sejam macho, homens sejam homens, a sociedade imputa tanta mentira sobre ser homem, para ser homem tem que ser isso, para ter homem tem que ter carro, para ser homem tem que ter dinheiro, para ser homem tem que ser rico, para ser homem tem que ser isso, para ser homem tem que ser aquilo, eu estou fora de tudo, eu estou fora de todas essas conexões aí, não tenho carro, não tenho casa, mas sou homem, sou sacerdote, para ser homem não é, você vai fazer oferta? Deus já pega o âmbito, e o céu te combina, para ser homem, tem que sair, como Jacó saiu, para encontrar uma escada, para ser homem não tem que ser rico, para ser homem não tem que ter carro do ano, para ser homem não tem que parecer machão, não, aliás, cachorro que muito late, morde não, proteja as sementes, a semente traz a essência de uma geração, nada pode destruir a semente, se nada for enxertado, se nada além, olha aqui, se nada além disso aqui, estiver na terra, a semente continua com a sua eficiência, e o seu chamado, é por isso que a oferta é considerada uma semente, é por isso que o esperma do homem, é uma semente, irmão, esse púlpito, tem uma madeira, semente, 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 tudo, 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 essa roupa aí de algodão, que você está usando, veio de onde? De uma semente, o tomatinho que você comeu, semente, tudo vem de uma semente, tudo vem de uma história, tudo, tudo que você procurar aqui, vai vir de uma semente, proteja, a semente, eu fiquei o dia inteiro, com esta, com esta palavra do Espírito, protejam as sementes, por que só os homens na visão? Porque, é dado ao homem, o cuidado sobre a terra, não é a mulher, apóstolo, isso é machismo, feminismo? Não, isso é Bíblia, crente, Bíblia, é dado a nós homens, o dever de cultivar a terra, é dado a nós homens, o dever de levantar a roupa, quando vai casar, estruturar uma casa, com dinheiro ou sem dinheiro, com muito ou com pouco, mas é o trabalho do homem, levantar lá, a roupa, a roupa é aquela cabana, que o judeu casa embaixo, é dado a nós homens, e a igreja, está precisando, de homens, porque de macho, tem muito, mas homens, talvez tem poucos, tem poucos, então, para nós orarmos, aí em casa, você sacerdote, que está me ouvindo agora, se ele chorar, fica à vontade, tá bom? Você que está me assistindo, aí em casa, e é homem, coloca a sua família sentada, e se você tiver um filho homem, coloca o seu menino, de pé também, e nós como homens, traz o menino, é isso? Não? Dá um jeitinho, nem colocar aqui, quero todos os homens aqui, abre assim, pode abrir aí, pode abrir aí, põe no chão, pode abrir aí, aí em casa, você coloca teu menino, junto com você, e nós vamos orar aqui, e você ora em concordância, apóstolo, eu não tenho marido, eu que sou a dona de casa lá, sou divorciada, separada, moro sozinho, hoje, você vai sentar, que a voz é para os homens, protejam, as sementes, pode espalhar aqui, não fica essa muvuca aí, não espalha aí, vamos lá Inácio, primeiro eu quero orar por vocês, homens, e depois vocês homens, vão orar, pela igreja, pela sua casa, sem timidez, o pai nos chamou, para ser sacerdotes, vocês mulheres, se liguem no espírito, para que este ambiente, se mova aqui, vamos orar, eu começo e depois, depois nós começamos juntos, você puxa, está com o microfone? está? você puxa, apesar de uma oração, é grupal, Senhor, nós chamamos, a existência agora, do manto sacerdotal, dos homens, nós liberamos, uma palavra, aos homens, filmador, sai daí, venha para cá, todos os homens, aqui na frente, com criança, chorando ou não, venha para cá, nós chamamos, a existência agora, a destreza, a habilidade, nós chamamos, a hombridade, a existência, sobre a vida dos homens, sobre a vida daquele homem, que não soube, até então, que deveria ser homem, mas a partir de agora, através dessa oração, através dessa palavra, a hombridade, o manto sacerdotal, o manto apostólico, o manto que levanta, homens de uma geração restaurada, será estabelecido, sobre a vida dele, os adolescentes, aprendam a ser homens, os homens, decidam a ser homens, nós liberamos, uma unção, sacerdotal, nós liberamos, uma unção, que transforma, machos, em homens, nós liberamos, uma unção, que transforma, meninos, em homens, nós liberamos, uma unção, aos homens, que tem o poder, da semente, e essa semente, frutificará, multiplicará, e levantará, uma geração, sadia, curada, transformada, cheios, de homens, restaurados, curados, na sua, na sua, hombridade, no espírito, de vida, que, o santo e sagrado, Deus de Israel, ei, você mulher, deveria estar de pé, levantada, daí, viu mulher, não seja covarde, não mulheres, você deveria estar de pé, e levantando, e abençoando, dizendo, levanta meu marido, levanta o meu filho, o meu filho, não nasceu, para uma sociedade, cheia de mentira, de sexualidade, sexualização, deturpada, o meu filho, nasceu para ser homem, a minha filha, nasceu para ser mulher, o meu marido, nasceu para estabelecer, um padrão de homem, de sacerdote, na minha casa, mesmo que até então, ele não sabia, mesmo que até hoje, ele não conseguiu, mas o céu está dizendo, homens, cuide, cuide, cuide da semente, homens, protejam as sementes, dos seus meninos, protejam as sementes, das suas mulheres, protejam as sementes, homens, sim, aleluia, não acabou ainda, abra as sementes, abra as visões, abra as visões, as visões destes homens, não a visão ao mundo, mas abra a visão, abra a visão, abra a visão, para o propósito, faça-os ver, enxergar, o poder que há, em uma só semente, em uma só semente, faça-os ver, faça-os proteger, faça-os cuidar, do poder que há, na semente, o bálsamo que cura, o bálsamo que refrigera, o bálsamo, e o de rei, o poder do rei, que muda, os nomes, o poder da letra rei, que muda, um tempo, assim, como Jacó e Jacó, mudou de nome, para Israel, que os nossos nomes, sejam mudados, para reconhecer, a terra e céus, que você homem, encontrou com o eterno, e o eterno, mudou a sua história, que esta história, seja mudada, agora, neste altar, agora, que o ré, mude, a sua genética, mude, a sua semente, eu libero, a bênção, como sacerdote, para a casa, de vocês, sim, levanta-nos, como homens, Senhor, segundo o teu coração, levanta-nos, como homens, que tem semente, que tem governo, que tem autoridade, que tem os céus, conectados, com nossas cabeças, levanta-nos, levanta-nos, nessa hora, como Jacob, como Isaac, como Abraão, levanta-nos, como homens, que tem a conexão, dos céus, nós, como homens, rejeitamos, toda, todo o espírito, deste mundo, toda a semente, deste mundo, e tomamos posse, dos segredos, tomamos posse, da autoridade divina, da autoridade celestial, todos nós, tomamos posse, nos apoderamos, e nos alinhamos, Senhor, com aquilo que o Senhor, tem da eternidade, a bênção do orvalho do céu, governa a minha casa, governa a minha família, governa a minha mente, eu estou governado, empoderado, eu estou possesso, da tua verdade, em nome de Yeshua, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Israel, é o meu Deus, é o Deus dos homens, neste lugar, é o Deus de cada homem, neste lugar, eu não ouço a voz, dos homens, aqui na frente, eu não ouço, a voz dos homens, aqui na frente, cadê os homens? você que é homem, na tua casa, começa a declarar aí, a bênção do orvalho, vamos, a bênção dos céus, levante a sua voz, homem de Deus, tu é um homem de Deus, tu é cabeça, e não cauda, eu e você, somos cabeça, e não cauda, eu e você, somos Israel, e não Isaú, eu e você, somos homens, segundo o coração de Deus, a parnaçá de Deus, está sobre nós, venha, parnaçá, agora, nós atraímos os céus, agora, a bênção, Abraão, em nome de Yeshua, nós atraímos Abraão, do eterno, sobre nossas cabeças, sobre nossas cabeças, sobre nossas cabeças, nós honramos a lei, nós honramos a Torá, nós honramos a verdade, que venha Abraão, nós trabalharemos, nós trabalharemos, pouco, mas teremos, a bênção, por termos, o código dos céus, em nome de Yeshua, o nosso trabalho, será movido, pelos céus, nós não precisaremos, nos fadigar, nos flagelar, nós não precisaremos, nós não precisaremos, sangrar, para ter, em nome de Yeshua, Ramachia, que todo homem, animal, Exaú, animal, seja abatido, agora, vamos homem, vamos homem, vamos homem, renuncia, o Exaú, dentro de você, renuncia, o Exaú, renuncia, o Exaú, violento, renuncia, o Exaú, violento, possesso, da carne, deste mundo, nós rejeitamos, rejeitamos, a verdade, de Caim, nós rejeitamos, a verdade, de, Exaú, tomamos, posse, tomamos, tomamos, posse, agora, da pessoa, de Abel, nós tomamos, posse, do sacrifício, de Abel, que ainda, fala, nós tomamos, posse, tome posse, tome posse, tome posse, nós tomamos, posse, de quem foi, Abel, nós tomamos, posse, de quem foi, Abraão, nós tomamos, posse, de quem foi, Noa, nós tomamos, posse, de quem foi, Abraão, Isaac, Iacov, nós tomamos, posse, de quem foi, Enoque, nós tomamos, posse, de quem foi, Sete, nós tomamos, posse, em nome, de Yeshua Hamashia da bênção de Isaac sobre Iácove e nós agora queremos declarar que somos Israel nós queremos declarar que somos Israel abençoados são os que nos abençoarem abençoados são os que nos abençoarem abençoados são os que nos abençoarem e amaldiçoados são os que nos amaldiçoarem a nossa semente a nossa semente ela frutificará trinta, sessenta e cem por um se atentamente ouvires a voz do teu Deus e obedecerem as suas mitos votos se atentamente vós ouvirem os mandamentos e obedecerem os mandamentos do Senhor a bênção do eterno está sobre cada um de nós agora venha a pureza nos ventres venha a pureza em cada órgão genital e órgão profético venha a pureza venha a pureza coloque a mão em você homem coloque a mão no teu vento coloque a mão na tua barriga no teu... aí na sua região não precisa colocar mas abençoe aí você na tua casa coloque a mão no teu... na tua barriga e abençoe diga que vai... que está sobre você a pureza a pureza de não negociar os princípios nós somos Isaac nós somos Iacov Isaú negocia a sua primogenitura por causa do cansaço mas nós não nos cansamos porque o Senhor nos renova como as asas de águia os que esperam no Senhor renovarão as suas forças renovarão as suas forças e nós somos homens como Iacov que espera no Senhor espera no Senhor, ó Israel espera no Senhor, ó Israel espera no Senhor vive a dimensão de esperar no Senhor Israel a nossa bênção vem dos céus e não do nosso suor do nosso flagelo a nossa bênção vem quando nós entramos nas regiões celestiais e atraímos por causa do manto que está sobre nós então agora levante as suas mãos você que está aqui na frente levante as mãos o mais alto que você puder homem de Deus ser tu homem ser tu uma bênção seja homem levante as suas mãos agora é sério nós vamos extrair das regiões celestiais levante a sua mão direita de preferência mais alto que a tua cabeça mais alto que a tua cabeça levante as tuas mãos levante as mãos mais alto que a tua cabeça vamos atrair agora a consciência e aquilo que está nos céus do Senhor nos sete céus aquilo que nós precisamos governar em nome de Yeshua a magia aquele que reconecta a nossa vida com o eterno Adonai Elohim Yahweh Yud-Heh-Vav-Heh que todas as nossas vidas aqui neste lugar seja reconectada levante as mãos seja reconectada agora com os sete céus que o Senhor nos deu voz para atrair o Senhor nos comandou anjos para atrair as bênçãos dos sete céus então agora levante as suas mãos e toque anjos arcanjos anjos pessoais anjos liberados anjos liberados desde o nascimento de cada um de nós anjos liberados desde os nascimentos dos homens que estão ouvindo levante as suas mãos você que pode mais alto que a sua cabeça anjos agora e arcanjos que agora seja uma dimensão aonde nossas mãos toquem os sete céus de cima para baixo agora em nome de Yeshua os sete céus tocando todas as nossas a nossa mão tocando os sete céus em nome de Yeshua nós atraímos a bênção dos sete céus agora traga 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 para baixo para baixo traga para agora 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 a realidade dos céus se reconecte agora com nossa vida agora 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 em nome de Yeshua traga para baixo essa realidade pode abaixa sua mão profeticamente em nome de Yeshua você pode dar um brado você que está aqui na frente aplauda o reino os reis aquele que nos reconectou nós nos apoderamos nós vamos viver essa realidade céus e terra se reconectando aqui agora em nós homens mais forte esse aplauso vamos aplaudir os céus o Deus eterno não somos meninos inconstantes somos homens sacerdotes sacerdotes vamos homens vamos homens vamos homens vamos homens jubilem 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 alegrem-se força de boi força de boi autoridade de leão governo do homem e o estado da águia vamos mais forte mais forte ofereça faz vir faz vir faz vir mais 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 movimenta-nos aleluia não acabou ainda abra as visões deles abra as visões destes homens não a visão ao mundo mas abra a visão abra a visão abra a visão para o propósito faça-os ver e enxergar o poder que há em uma só semente em uma só semente faça-os ver faça-os proteger faça-os cuidar do poder que há na semente que há na semente os nomes o poder que esta história seja mudada, agora neste altar, agora, que o ré, mude, a sua genética, mude a sua semente, eu libero, a bênção, como sacerdote, para a casa de vocês, você acompanhou mais uma programação do Ministério 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 do E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castreze Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.